Veja só, irmão, veja você. Nem Deus, nem Deus escapa da vaidade e da ambição humana. Rolex, relógio Rolex de 30 mil dólares para ver a hora, meu irmão. Você vê a hora no relógio de camelô, do mesmo jeito. 30 mil dólares o relógio Rolex. Dois carros, dois carros, meu irmão, nem mentira não. Dois carros, um Lincoln de 30 mil barão. 30 mil dólares, 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 dólares. Um Jaguar de 70 mil dólares. Para que um pastor quer tanta vaidade, meu irmão? Nem Deus escapa. Aí, vou mandar o samba que denuncia o pastor 7771. Perfeito. Segura a marimba, vou mandar. Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor A malandragem já tava sacando De Deus roubando e o irmão enganando A missionária atraiu a missão Deitou com ele no mesmo colchão Se é povinho que não é de bobeira Não perdoa, não perdoa de jeito maneira Deitou logo em coleção Que pastor safado Que pastor safado tremendo ladrão Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor Confiscar o terno do pastor Confiscar o terno do pastor A malandragem já tava sacando De Deus roubando e o irmão enganando A missionária atraiu a missão Deitou com ele no mesmo colchão Se é povinho que não é de bobeira Não perdoa de jeito maneira Deitou logo em coleção Que pastor safado tremendo ladrão Rolex, relógio Rolex De 30 mil dólares pra ver a hora, meu irmão Você vê a hora no relógio de camelô Do mesmo jeito Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor A malandragem já tava sacando De Deus roubando e o irmão enganando A missionária atraiu a missão Deitou com ele no mesmo colchão Se é povinho que não é de bobeira Não perdoa de jeito maneira Deitou logo em coleção Que pastor safado tremendo ladrão Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor Foi lá em Nova Jersey que eu vi seu doutor Confiscar o terno do pastor A malandragem já tava sacando De Deus roubando e o irmão enganando A missionária atraiu a missão Deitou com ele no mesmo colchão Se é povinho que não é de bobeira Não perdoa de jeito maneira Deitou logo falação Que pastor safado tremendo ladrão